Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Ao viajar, muitos fatores devem ser levados em consideração para garantir que nossa estadia em um país diferente seja agradável. É preciso respeitar as regras em vigor e não pensar que, como turistas, podemos fazer de tudo. A protagonista dessa história obviamente não tinha esse critério em mente. Então ela foi um pouco além do permitido, movida pela vontade de tirar uma foto inesquecível. Confira comigo o que ela fez e principalmente a reação da guarda real. Mas antes, você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. É de graça pra você e ajuda bastante o nosso canal. Visitando Londres, no Palácio Real, a turista em questão tomou a liberdade de tocar as rédeas do cavalo de um guarda real. O cavalo não ficou exatamente feliz com o gesto. E nem seu cavaleiro, que, incomodado com a audácia da mulher, ordenou que ela se afastasse e não tocasse no animal. Vamos ver em detalhes o que aconteceu. Durante umas férias em Londres, a protagonista da história estava, como acontece com todos os turistas dessa cidade, visitando o Palácio de Buckingham. Lá, enfeitiçada pela realeza dos guardas da rainha, a mulher se aproximou de um homem uniformizado a cavalo e posou para tirar uma foto de recordação. Até aqui tudo normal. Antes dela, muitos outros fizeram a mesma coisa, mas ninguém tentou tocar no cavalo. Os turistas que a precederam na pose, de fato, mantiveram uma distância segura. E, uma vez imortalizado o momento, saíram dali, deixando espaço para os demais. Em vez disso, além de se posicionar ao lado do cavalo, ela estendeu a mão para pegar as rédeas e ser imortalizada em uma foto original. Pena que nem o cavalo, nem o cavaleiro gostaram disso e as imagens de um vídeo postado no TikTok são a prova real do fato. No vídeo, você pode ver o animal que, se sentindo puxado e talvez um pouco irritado, começa a se mexer, enquanto o guarda hesita alguns segundos antes de gritar para a mulher. Afaste-se e não toque nas rédeas. Palavras que fazem a turista pular e ir embora instantaneamente. Nunca mais voltarei a Londres, se lê na legenda da publicação do vídeo. Quem escreveu e compartilhou o vídeo é o enteado da mulher, que, decepcionada com o comportamento do guarda, prometeu nunca mais voltar à cidade. Imediatamente, viralizando na web, se descobriu que muitas pessoas concordavam com a guarda real. Para muitos usuários, a reação do homem foi perfeitamente normal, pois ele não estava ali para ser fotografado, mas estava trabalhando. Ele não estava na Disneylândia. O guarda estava em horário de trabalho. E assim por diante, com muitos outros comentários que mostram total desacordo com as ações da turista. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e o seu comentário. Assista também outros vídeos do nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio e também no mundo animal. Até a próxima!